Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Little Iron Monsters, um jogo novo, que eu não sei tipo, mas enfim, não, vamos ver, é que vai pra ajeitar depois, 31 de maio, eu estou gravando isso aqui no dia 2, então vamos ver o que ele nos proporciona, deixa eu arrumar aqui a tela, aqui, beleza. Ahn, você é o Dark Lord dessas terras, né, e seu poder é baseado em terror, o terror irá aumentar com cada monstro que aparece, estou clicando, estou clicando e nada está acontecendo, não estou entendendo, mas tudo bem, ahn, use o seu poder para criar tropas terríveis que aumentam cada vez mais a sua produção de terror, agora aumente 10 esqueletos para desbloquear o... Controle de montos, ahn, mas... Ahn, agora está funcionando, né, ahn, agora, ahn, antes não estava funcionando, tá, cadê o meu dia, ahn, meu dia está aqui em cima, ahn, que legal, cara, que interessante, Fiz aqui, os monstros sobre seu controle irão multiplicar a sua produção de terror por nível, ahn, os controles com 4 level 2 slime, ahn, controle 4 level 2 slime, tá, para desbloquear o leadership, que é o... não, lettership, que é a produção de... De couro, produção de couro, que legal, cara, um, ahn, ahn, como assim, como assim, o que ele está fazendo, meu Deus, controle 4 level 2 slime, é que é level 2 slime, né, então são 4, então 41, vamos ver, Mas como assim, o base terror está a mesma coisa, oh, meu Deus, oh, meu Deus, vamos ver aqui, tenho que comprar mais um ali, 66, calma aí, cara, que joguinho legal, cara, ele foi feito pelo Jujo, não conheço, vamos lá, e... Aumenta o número de monstros cartas, né, que aparecem a cada tempo, isso eventualmente irá fazer com que você faça monstros em grupos, e isso aqui é o que? Eu não sei o que que é isso aqui, eu sei que o base terror está a mesma coisa, tá, olha aqui, dá para comprar 10x, cara, que legal, e tem autosave, velho, e tem autosave, cara, ele deve ser espanhol, né, Vamos, é, comprar aquele, aquele cara lá embaixo, bom, é, não aumentou tanto assim, vamos comprar esse aqui de 110, ele falou que aumenta o multiplicador, mas eu não sei, ai, tem prestígio, hein, olha só, cara, eu prefiro lacta, mas tudo bem, deixa eu ver, base terror está a mesma coisa, Eu não estou entendendo o que está aumentando essa porcaria aqui, mas tudo bem, o que é isso aqui? Ah, isso aqui, aqui, ah, será que quanto mais monstros você cria, mais, é, mais perto do prestígio você está? É, eu acho que o ideal agora, para dar um multiplicador legal, é você comprar o deck, que você vai tirar uma carta a mais, eu falei, os grandes lords, migos das trevas, eles dominam, jogando cartas, ué, ah, Ah, não era bem isso que eu esperava, não, mas não era bem isso mesmo que eu esperava, tá, é, ali está 6, 12, 8, 13, 11, 7, 13, 9, não estou entendendo muito bem assim, mas está, e isso aqui? Não está mudando nada, Faça monstros para trabalhar juntos, isso vai, é, isso fará com que você comece a atacar acampamentos humanos, e também, cada vez que um tanto número de monstros indicar, é, de tipo aparecer, irá multiplicar o seu, a sua produção de terror por seus grupos de cartas, que provavelmente é isso aqui, né, 7, 12, 12, lembra do Idle Dice? Talvez, 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 seja isso, vamos fazer aqui, cara, eu gostei desse jogo, isso não é bom, porque é outro Idle para jogar, é isso aí, tomem cuidado, não joguem esse jogo, estou brincando, aproveitem, vamos ver, ok, Nada melhor do que aterrorizar uma região com bom ataque de um grupo de monstros, ataque, os ataques sempre são amedrontadores para os humanos e produzem muito terror, eventualmente você também irá ganhar troféus, que irão desbloquear, é, que serão desbloqueados, aterrorize uma região para desbloquear a próxima, desbloqueie grupos de monstros fortes para derrotar mais humanos e você irá encontrar a sua primeira caveira, ah, legal, 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 mas como é que eu ataco aqui, moço, 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 como é que eu ataco, como é que eu faço aqui, 1 de 3, 1 de 3, o que? Vocês viram que eu ganhei o slime ali? Vocês viram que eu ganhei o slime? Isso aqui são monstros que não foram descobertos ainda, aí ó, viu? Eu ganhei o ali, ó, né, Provavelmente quanto mais eu dou as cartas, né, mais nós ganhamos, provavelmente é isso, que a barrinha roxa tá aumentando, agora o que eu não entendi é aquele base terror ali, não tá fazendo diferença, né, gente, não tá fazendo diferença, Nós temos 3 ali, provavelmente 5 ou 10 irá desbloquear outro, é, então será 10, vamos ver, ó, 1 de 3, hein, bora, bora, tô gostando desse jogo, cara, legal, legal, gostei, é diferente, vem com a gente, vamos lá, aí, vamos ver, pou, dificuldade de um ataque, Ah, 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 mano, que maneiro, velho, que maneiro, velho, é o RPG essa porcaria, que maneiro, cara, que maneiro, Estou estupefado, estou estupefado, estou estupefado, é muito mais do que eu esperava, eu teria que colocar o quarto título como É muito mais do que eu esperava em algum jogo, não porque é repetitivo, mas porque eu me impressiono, olha que, olha que divertido, Cara, eu vou lançar, eu pensei que assim, geralmente eu gravo, eu vou lançando jogos mais antigos primeiro, eu acho que eu vou lançar esse jogo aqui na segunda, E vocês verão na segunda, olha só que coisa incrível, mata, mata, mate os humanos, rápido, pou, pou, cara, que maneiro, que maneiro, que maneiro, sério, muito legal, muito legal, achei muito da hora, Ah, olha, olha ali, olha que legal, nós estamos ganhando combos, deixa eu ver uma coisa, ó, viu, ah, porque nós já temos os monstros, né, Ou porque você vai comprando a carta de monstros, viu, quer ver, ó, vamos ver, então você compra a carta e ele multiplica, é isso mesmo, e ele multiplica o valor, olha só o velho truque, cara, vamos lá, pom, mate, não, não, nós vamos morrer, Não, isso, não vamos mais, toma, seu humano sujo e esbundo, toma, pom, e agora? Ah, é outra, ó, vou guardar 3K? Ah, isso aqui ele vai aumentar o multiplicador daquele monstro, né, não seria bom, eu vou gastar 2 aqui, pronto, ei, ele aumentou 2.5, uau, Tá, tem 50 ali, ó, 52, viu, ah, que legal, cara, que divertido, velho, olha só, olha só, gente, olha só, um jogo diferente, finalmente um jogo diferente, finalmente, não, já teve alguns, já houveram alguns jogos diferentinhos aí, vai, pom, mas quando é que eu aumento o meu slime? Quando é que o meu slime vai passar? Ele passou de nível, meu slime tá nível 2, cara, ah, defendeu, morri, 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 The humans have repelled, ah, you need stronger monsters, ok, eu preciso de monstros mais fortinhos, eu compro esses monstros? Meu Deus do céu, será que é isso? Será? Só pode ser isso, cara, que maneiro, estou gostando do jogo, eu vou deixar este jogo, rodando à noite, não, é besteira fazer isso, gasta energia, tá, gente, energia não é barata, principalmente se o computador for um computador bom, na verdade, é relativo, porque geralmente o computador bom gasta menos energia, ao mesmo tempo que ele gasta mais energia, então é bem relativo, enfim, não deixem o PC de ligado, o PC de vocês ligado à noite, tá, os seus pais agradecem na hora de pagar as contas, mas Fox sou eu que pago a conta, olha meu amigo, se é você que paga a conta, ok, ok, mas pense um pouco, não há necessidade de deixar virado à noite, a não ser que você use o velho truque do notebook, por que o notebook? Porque o notebook, ele não consome tanta energia, você consegue deixar, por exemplo, no jogo AIDON, você consegue deixar ele em modo de economia de energia, só põe ele para não desligar depois de tanto tempo, desliga a tela e pronto, você tem o consumo mínimo de energia, tem nada a ver isso aí, uma coisa é que nem, cara, é que nem você pegar tamanho, o notebook tem uma placa, né, uma placa mais ou menos pequena, geralmente, né, e o computador ele tem uma porrada de coisa, só a placa de vídeo do, que por exemplo, geralmente a minha 1080 é mais, ela é bem maior que o meu notebook, entendeu? Então assim, vocês acham que isso não influencia? Claro que influencia, entendeu? Então o velho esquema é o notebook, você usa o notebook de servidor, entendeu? Por isso que nós precisamos de notebook para deixar como servidorzinho. Oh, mas vamos lá atacar, Paul. Ah, não, aqui, agora aqui, ah, meu Deus, é muitas mecânicas, são muitas mecânicas, meu Deus, peraí, agora, ataca, ah, ataca escorpião, aí, aí matamos, matamos. Uh, agora nós precisamos de, de três caixas, três caixas, três caixas, para liberar ali o negocinho. Entendeu? Então eu recomendo deixar no notebook, notebook. Agora fala aí, se eu comprar outra carta, qual é a diferença? Ele vai multiplicando? Porque não parece que ele vai multiplicando, por dez, por seis, por quatro, por dois, por... Oh, vocês viram o valor? Ah, ele multiplica assim. Aqui, ó, ele sai o valor ali no meio, vamos ver se nós conseguimos enxergar rápido. Vocês podem medir a velocidade se vocês quiserem também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, três cartas agora, hein? Ó, ó, oitenta e cinco, oitenta e dois, 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 oitenta e cinco ali, vocês viram a quatro ali, mas ele vai multiplicar não? Ou será que é quando saem cartas juntas? Eu não sei. Eu estou hipnotizado por este jogo. Interessante, mas já está ficando igual. Aqui, 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 aqui. Não mate meu nível três, por favor, não mate... Cara, isso me lembra muito o Fire... É... É, não, é... Não é Fire Emblem, é... Breath of Fire, Breath of Fire. Breath of Fire, me lembra muito, cara. Muito bom, viu? Muito bom. Vou comprar esse aqui. É, e é isso, é isso. Eu achei muito legal, ele é mais emocionante do início, agora ele deu uma diminuída. Eu acho que essa barrinha Monstros, ele não vai até o final, se for é complicado, e nós precisamos comprar mais um pouco. É, vocês viram ali que a mecânica de ficar clicando no reloginho, eu estou clicando rápido, né, que eu estou com o Auto Clicker. Vocês viram que ela é complicada, né? Ela não é tão simples assim. Então, acho que vai ficar muito mais difícil você fazer essas batalhas. Mas, cara, eu gostei desse joguinho, achei muito legal. Eu não creio que ele seja pesado, ou seja, vocês podem ter um computador mais ou menos. Porque o pessoal pensa também que, ah, jogo web é tranquilo. Não, não é não. Hoje, jogos web são tão pesados quanto outras coisas. Sem falar que jogos idle, eles usam cálculo. E, cara, os cálculos são complicados, né? Então, não é tão simples assim quanto vocês estão pensando. Aquela barrinha Monsters ali, ela aumentou bastante desde a última vez que eu a vi. Mas eu não sei se ela aumenta de acordo com os upgrades ou de acordo com o que... Ah, tá. Ela 40k, meu amigo, ela aumenta de acordo com as cartas que você compra de monstros. Tá? Eu só acho que poderiam ter uns multiplicadores melhorzinhos. Está demorando muito, cara. Ao ser que se eu compre 100 monstros aqui, ele faça diferença. É, 75 não fez diferença alguma, na verdade. É, não fez diferença alguma. Deveria ter alguns multiplicadores, sei lá, aumentar o número... Ó, vocês viram ali? Vocês viram ali que a gente ganhou uns valores muito maiores? Então, é isso que eu quero saber. Ali, multiplicou. Ah, é quando sai dois tipos de monstros. Dois tipos de monstros. É, é, é... É, é... É, um monstro de tipo igual, porém diferente. Tipo, duas... Dois slimes, dois escorpiões, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Voltei o vídeo aí depois e me fale, tá? Deixa eu ver uma coisa... É, não vai sair, né? Mas que é piloto de sante, piloto de sante. Você tem que concordar. Aí, quatro... Vamos ver... Aí. Ou seja, quanto mais cartas, mais fáceis, né? Ó. Aí, viu? É isso mesmo. É isso mesmo. Saiu dois slimes, nós ganhamos o multiplicador. Logo, mais cartas, melhor. Né? Só que a produção tá meio fraquinha. Eu sou... Então, o que eu achei é a produção um pouco fraca. Vamos ver o que o pessoal tá reclamando, porque tá... Quatro mil pessoas jogaram? Três ponto... Eu dei cinco estrelas aqui, foi de três ponto vinte e cinco pra três ponto vinte e sete. Ah, de vinte e cinco... Please speed up early combat. É. Way too slow. Ah, tá. Vinte minutos. Way too... É, então. É isso que eu falei. Way too... Pois é. Então. É como eu disse. Ele começou de um jeito, agora... Tá um pouquinho devagar. Tá um pouquinho devagar, né? Mas é. É isso. E não dá pra comprar... É, besteira comprar isso aqui. Até que não é besteira, não. Não, é besteira sim. Besteira. Não sei o que... Então. Vamos esperar chegar em cem aqui, vai. Vamos ver se ele ganha alguma coisa. Eu acho também que ele é um pouco mais devagar. Porque ele é baseado em multiplicadores. É... Bom, ele é baseado em multiplicadores. Ou seja. Como são cartas, quanto mais cartas, mais chance da multiplicação. Mais chance de multiplicação, mais valor você ganha. Então é ter um pouco de paciência também. Tá? Olha, não vale nem um pouco a pena comprar aquele cara ali. Não vale nem um pouco a pena. Nem um pouco a pena. Ó, ganhamos o multiplicador. Tá, é um pouquinho lento, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Nossa, difícil, cara. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil pra caramba, até. É que se for juntar 40k, vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho. Ixi. Nem vi. Já tava em 17 minutos. Me perdi aqui, cara. Vou comprar mais dois zumbis. E claro, cada vez que você compra, evolui mais a carta, mais o multiplicador você ganha. Ou não, né? Na verdade, sim. Olha só. Nós temos um valor fixo, que é 47. Se nós tivermos uma carta, ele multiplica esse valor. Se tiver outra carta do mesmo tipo de monstro, ele multiplica novamente. Então é bom você ter, sim, as cartas. E você ter um valor base maior. Viu? É assim que você vai ganhando mais. O jogo, ele não está devagar. Ele não está devagar. É que ele é, por sorte. Por sorte, né? Se você tirar cinco cartas seguidas, por exemplo, dos mushrooms, né? Cara, você terá um valor muito maior em pouco tempo. Se eu comprar esse ratinho. Só o rato. Só o rato. Só o rato. Enfim, ó. Se eu comprar esse aqui, ele será um valor por cinco. Vamos ver ele aparecendo. Ele vai me dar mais ou menos o quê? Uns 300? Por aí? Duzentos e pouco? É, se cair essa porcaria, né? Porque não cai essa boneca. Vamos ver. Aí, ó. Não é. Ali. Duzentos e trinta e cinco. É o valor alto. Se vocês perceberem, o nosso valor, ele já aumentou. Ele já aumentou de novo. Ah, Paulo, mas não vale a pena guardar 40k? Olha, cara. Sinceramente, eu não sei o que lhe dizer. Não sei o que lhe dizer. Eu sei que os monstros de valor base ficaram meio zoadinhos. Mas também temos que liberar mais monstros. Logo. Vamos lá. 3k. Se você... Ai, pronto. Ganhamos rapidão, viu? Porque houve o modificador. 40k, mano. 40k, mano. Ô, meu amigo. Chega aí. 40k. 40k é muita grana. É muita grana. É muito terror, cara. Você está me deixando com o terror. Porque é muita grana. É, o esquema vai ser vocês investirem mesmo nas cartas de multiplicadores. E na batalha, né? Vamos tentar mais uma vez. O esquema sempre é focar um pouco mais no escorpião, já que ele é mais forte. Vamos ver, hein? Não, mata, por favor. Não, por favor, né? Ô, filho. Você vai morrer de besteira, filho. Morreu. Conseguimos. Nossa senhora, cagada. Ah, mas também assim, nem dá tanto valor, né? Não convenha. Não convenha. Então, Fox, e agora? Eu compraria o de 40k ou compraria as cartas? Eu acho que as cartas são as melhores. Porque faria você ganhar mais terror passando por fases, né? E se aumentar a base de terror agora? Porque se tem um valor bom. Então, cara... O bom é que, assim, se você tirar muitos multiplicadores seguidos, a cada draw, né? Que nós chamamos de draw, você vai ganhar dois por aí. Então, jogando rápido, se você ganhasse dois mil rapidão, você conseguiria esse valor muito rápido. O certo mesmo, o certo mesmo é você comprar cartas de multiplicador, tá? É você comprar cartas de multiplicador. Porque é assim que você vai ganhar o dinheiro mais rápido. Esse é o certo. Atualizar o valor base é besteira por enquanto. Porque ele custa caro e não vai fazer tanta diferença assim. Se aumentar seu terror por base de 1, de 57 pra 58, você pode dobrar isso 10 vezes. Ainda será o valor de 10. O que nós estamos buscando ganhar aqui são 300, 400, 500. Então, assim, não será tão útil. Tão útil, né? E outra, ele é tipo um idle dice. É pra você deixar até um certo tempo, porque depois ele fica mais padrão, né? Ele fica mais fácil de conseguir as coisas. É só você deixar e pronto. Tá bom. É isso. Agora aqui, por exemplo, eu deixaria a FK, clicando aí, certo? E compraria os monstros. Se eu comprar aquele ali de baixo, ou ele vai me dar 5, ou ele vai me dar 10. Se ele me der 10, ainda não é um valor tão bom assim para se gastar. Aquele ratinho ali, vocês perceberam, ele é o terceiro ratinho. Se por algum acaso eu conseguir tirar 3 cartas de rato, é como eu disse, é um idle dice. Provavelmente ele me dê 10, 20k. Vocês entenderam como ele é baseado no draw? Quando a gente fala draw, é dar as cartas, tá? Então, ele é baseado no draw de cartas. Então, eu não creio que ele seja devagar. Eu só creio que ele dependa um pouco mais da sorte. Conforme você der rebirth, provavelmente esse tipo de sorte muda? Não sei. Ó, próximo dos 40k. Calma aí, se vocês estão aqui até agora, vocês aguentam mais um pouco. Não reclama não. Vai tomar uma água aí, fica escutando aí. Eu vou comprar aquele mushroom e vamos tentar... Então, você pode comprar um mushroom para poder ir atacando as vilas e ganhar mais terror. Ou vocês podem comprar o bichinho ali de baixo e ganhar uma base, sei lá, provavelmente de 10. Eu acho que é de 10 ou 7,5, não sei. Eu votaria no mushroom, porque a cada vez que você enfrenta os humanos, você ganha mais. Quer ver? Vamos lá. Ele é nível 4, escorpião. Eu vou deixar o slime para levar porrada. Sempre que ele voltar, foca nele. Aí, ó. Nossa, foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Quanto de terror? 2 mil. Opa. Uma caveira. I'm a death. Mais dois de terror para esqueletos. Necromancer banner. Não precisa reiniciar? Ah, apply e restart. Tá bom. Dois de terror para necromancers. Para zumbis. Aumenta a produção de terror enquanto estiver... Ah. Isso aqui é offline. Stroker Slime. Inclusive, The Combat Strength of the Slime. Provavelmente, ele vai liberando conforme você vai avançando no jogo. Interessante. Muito interessante. Vamos lutar novamente. Dificuldade 11. Vamos ver quanto de terror nós iremos ganhar. O Mushroom está forte para caramba, cara. Tem que aumentar a força do Slime também, viu? Porque, se não me engano, você pode não concluir a fase. Mas você ganharia mais terror. É, não ganha tanto assim, não. Não ganha tanto assim, não. É. Mas, beleza. Pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu gostei. Para caramba. Dei cinco estrelas. Eu achei muito legal. Recomendo vocês testarem e verem por si mesmo como é que ficaria. Você vai jogar, Fox? Não. Provavelmente não. Eu vou entrando de pouco em pouco. Vou vendo, mas estou com tempo para isso, infelizmente. Já disse para vocês. Mas, vale a pena. Tá bom? Então, pessoal. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas e inscrição no canal. Fica a cara de vocês. Deixem os comentários com vocês. Acho que vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.